Começar de novo Ter me rebelado, ter me debatido, ter me machucado Ter sobrevivido, ter virado a mesa, ter me socorrido Ter virado barco, ter sobrevivido Começar de novo e só contar comigo Vai valer a pena, ter amanhecido Sem as tuas garras, sempre tão seguras Sem o teu fantasma Sem tua moldura Sem tuas escoras Sem o teu faicinho Sem tuas esporas Sem o teu domínio Começar de novo E só contar comigo Vai valer a pena Ter amanhecido Começar de novo Nada do que for será De novo no cheiro do que já foi em ti Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar No mundo infinito, infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo no mundo Não adianta fugir nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Diz Como uma onda do mar Como uma onda do mar Como uma onda do mar Do que for será De novo no cheiro do que já foi em ti Tudo passa, tudo sempre passará Tudo passa, tudo sempre passará Não adianta fugir nem mentir Não adianta fugir nem mentir No do mar Aplausos Feliz Natura